Se não tem esse poder, eu não tenho medo de mim Se não tem esse caminho, se não tem esse caminho Se não tem esse poder, eu não tenho medo de mim Se não tem o medo de mim, se eu peço licença de um lar Para a minha história contar, que era a minha vida Para todos a que estão, eu peço licença de um lar Para a minha história contar, que era a minha vida Para todos a que estão, que Deus é o seu E essa terra e essa nosai, que era a minha verdade Pra onde se passar, que Deus é o seu é ver com você esta terra, esta isa lugar este es vale minha verdade a ordem de toda ok e quando tem o peso do quer dizer o mesmo poder tem o mesmo quer dizer o mesmo que é mamãe que não lembrar tem o mesmo vai não quer dizer o mesmo Amém. Amém. Amém.